Hoje aqui na F1 Multimarcas estamos com o Júlio, tudo bem Júlio? Tudo bem. Olha, eu estou sabendo que você preparou tanta oferta que a gente já vai começar rapidinho, é isso? Isso mesmo. Então vamos lá, que oferta que você quer, oferta que você encontra aqui. Vamos começar? Vamos lá, Civic 98 1.6 EX completo, esse carro é mecânico Kátia. Certo. Esse carro vou fazer R$ 12.990. Olha só, ele está completinho. Completinho, o carro é maravilhoso. Vale a pena vir conhecer de pertinho até rodar com ele para conferir, né? Lógico, com certeza. Tá certo. Agora vamos chegar em mais uma oferta que eu sei que você preparou, várias. Agora a gente vai para Paraty. Paraty Turbo 1.0 16 válvulas, também é completo esse carro, tá? Certo, cor bonita, hein? Linda, dourada, cor do momento, tá? Certo. R$ 13.990. E eu sei que ela está conservadíssima, que você me disse. Conservadíssima, e revisada também, tá? Isso que é importante, aliás, todos os carros aqui no Pátio revisados, né? Todos, todos. Porque muitas vezes são veículos que você não encontra em outros lugares. Você fala assim, mas o carro é 98... Gente, é porque está revisado. Exato. Está aqui no Pátio porque está legal. Prontinho para sair e se divertir com o carro. Maravilha. Já vamos de mais oferta. Sim, fora nós. Fiesta 2004. Esse carro você não vai encontrar por aí, Kátia. Sério? Esse carro é impecável. Quatro pneus novos. Certo. O carro é impecável mesmo, tá? Vamos fazer um preço de arrebentar? Vamos. R$ 15.490. Aí, legal. A pessoa fala assim, mas eu posso financiar esses veículos? Lógico que pode. Eu só chegar para cá e fazer a proposta de financiamento. Com certeza. Até uma entrada pequenininha já ajuda. Ajuda bastante. Legal, jóia. Vamos girar que tem mais oferta. Vamos lá. Simbora. Corsa Sedan 1.0 2002. Esse carro tem vidros e travas elétricas. Legal. Também muito bonito o carro, tá? R$ 12.990. Olha aí, tá barato. É carro barato mesmo. Como eles costumam dizer, às vezes uma entradinha de R$ 500,00 já pode fazer um financiamento próprio aqui. Então venha consultar, depende do veículo, mas venha para cá, tá certo? Com certeza. E alguns até sem entrada. Exato. Aqui no pátio você consegue encontrar, não é isso? Isso mesmo. Ótimo. Vamos para mais oferta. Agora, Siena 98. Tem vidros, travas elétricas e rodas de liga leve. Ele é azul. É muito bonito esse carro, tá? Certo. Esse carro eu vou fazer de R$ 9,990 por R$ 8,990. Que que é isso? Encontrou seu carro por R$ 8,990. Tá aqui na F1 Multimarcas. Todos os toques que você quer conferir, é porque eles tem muito utilitários aqui também, pode acessar e clicar em novos.com.br. Mas não terminou, tem mais uma oferta? Para acabar mesmo agora. Certo. Tem para R$ 93,8 válvulas esse carro. Certo. Tem direção hidráulica, vidros e travas elétricas. Conservadinho, hein? Conservado. O carro muito bonito. Esse carro, na verdade, Katia, a gente vai financiar ele não pelas financeiras habituais. Certo. Vamos financiar pela loja. Ótimo. R$ 4 mil de entrada. Você vai me dar 10 cheques sem consulta ao SP6 Serasa e R$ 300. Pera aí, para tudo, para tudo. Eu tenho R$ 4 mil para dar de entrada, dou R$ 4 mil de entrada. Sim. O restante? Em 10 cheques e R$ 300. E eu já saio com o carro? Sem consulta ao SP6 Serasa. Maravilha! Anota o telefone daqui. 3388 2842. F1 Multimarcas. Fica na Avenida das Amoreiras. 1153. Olha, bem aqui na região do Mario Gatti, do McDonald's, venha, conheça e sai de carro novo. F1 Multimarcas. Realmente, vou dizer de novo, impressiona pela quantidade de utilitários que vocês têm aqui no pátio, hein? Bastante. Olha, realmente. Você pensou em Kombi? Tem várias. Doblou. Aliás, vamos começar com utilitários? Vamos começar esse bloco. Simbora! Eu sei que você tem aí uma Fiorino para a gente começar. Fiorino 2006, único dono. Opa! O único dono. Esse carro prontinho para trabalhar. De R$17,990 por R$15,990. Estava procurando uma Fiorino, encontrou F1 Multimarcas aqui na Moreira, região do Mario Gatti, não tem como errar. Agora, essa doblou você também falou que é difícil de encontrar, né? É um pouquinho difícil sim, Cátia. Por quê? Porque ela tem duas portas laterais. Se você precisar fazer uma descarga de qualquer lado da rua, você tem acessibilidade dentro do carro. É fácil. Perfeito, perfeito. Vamos lá, qual é o ano dessa doblou? Ela é 2007 com direção hidráulica. Ótimo. De R$26,990 por R$24,990. Além do desconto, se eu quiser financiar, posso trazer minha proposta. Com certeza. Depende de uma pequena entrada, com aquela parcelinha legal. Sim, aceitamos o carro também como entrada. Ah, isso é importantíssimo. O seu seminovo aqui vale como parte de pagamento. Sim, com certeza. Agora, vamos continuar que tem mais oferta nesse pátio. Ranger 98, cabine dupla. Isso aí é ideal para a família toda. Está completa? Completinha. Legal. Pneus bons, um carro com ar condicionado gelando funcionando tudo certinho. Opa. De R$26,990 por R$24,990. Mandou bem. E como eu já falei, pode vir para cá trazer a sua proposta de financiamento. Tem até financiamento próprio aqui da loja, né? Aí fica mais fácil, viu? Polo. Vamos agora. Polo 97. Ele é 1.8, tem direção, vidros e travas elétricas e roda de liga leve. E é branco. Bonito o carro, né? Tá lindo. Maravilhoso, né? O carro também todo revisadinho. Kátia, esse carro de R$9,990. Está vendo no vidro R$9,990? Esquece, esquece. Apaga tudo. Para o Clicar. R$8,990. Para você que acessa o ClicarSeminovos.com.br R$8,990. Isso. Preenche o formulário de contato, manda para cá que ele vai responder rapidinho para você. Na hora. Na hora. Maravilhoso. Tem consultor ali online, na hora. Perfeito. Mas tem mais oferta, né? Sim, tem mais uma para a gente fechar. Sim, bora. Vamos lá. Corsa 98, duas portas. Hum. Tá? 98, duas portas. Ele é impecável, esse carro. Certo. Isso que está escrito no vidro. R$9,490. Deixa eu ver. Apaga também. Opa, esquece. Vou fazer o mesmo preço do Polo. R$8,990. Maravilha. Lembrando que você pode acessar o ClicarSeminovos.com.br, conferir todo o estoque, tá? Agora, mais importante do que isso, é saber que você pode fazer o seu financiamento, pode fazer a sua proposta. Afinal de contas, você estava até me dizendo, né? Poxa, a pessoa dá 500 reais de entrar e de repente o financiamento próprio a gente faz aqui, dependendo do carro. Com certeza. Então, venha para cá. Venha fazer a sua proposta, que isso é muito importante. Vamos passar o telefone daqui? 33882842. Ah, e só para a gente não esquecer, quando você fala carro impecável, quer dizer que você garante a qualidade dos veículos aqui do Pátio, né? Motor, câmbio e procedência do veículo, total. Maravilha. Todos revisadinhos? Todos. Maravilha. Vamos montar aí a Avenida das Amoreiras. 11h53. Um detalhe. Falou que viu na televisão, vai ganhar um autorádio de presente para o carro. Que que é isso? Olha que maravilha. Apresentão de Natal da F1 de Marcas. Pode chegar aqui, ó. Fecha o negócio e fala assim, eu viro o portal Autoshop, quero meu rádio de presente. Com certeza. Venha. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.